Terça-feira, eu vou começar agora uma faxina, faxina não, uma faxina, aqui na cozinha. Eu vou ver o que eu consigo fazer ainda hoje. O que eu pretendia fazer, o que eu sempre faço é limpar os armários e limpar os azulejos, no mesmo dia, né? Os armários é fácil, é só passar um pouquinho porque eu faço toda quinta. Então, se eu não fizer hoje, eu faço quinta, porque eu sempre passo, principalmente nessa parte de baixo aqui, o tamanho do barrigo, porque quando a gente tá lavando louça, escorre, ou quando eu vou colocar louça daqui na máquina, também às vezes respinga, enfim, então eu sempre, toda quinta-feira, passo, nossa, muito rapidinho. É mais azulejo mesmo, que não está muito sujo, acho que eu vou aproveitar e sentar, né? Porque eu estou falando bem. Eu acho, porque eu nunca peguei dele sujo, gente. É assim, eu sempre passo pano, tá sempre limpinho. Eu não vou passar o negócio de vapor que eu costumo passar, porque está muito calor, muito calor, muito calor, muito calor. E eu tenho passado mal com o calor, a pressão tem baixado e tal, eu tô passando roupa sentada, então eu não vou, eu prefiro fazer de um jeito mais diferente, assim, né? Passando pano, voltando ao tempo, do que ligar ele, ele faz muito, ele esquenta bem. Então, o que que eu fiz? Eu já organizei a casa toda, tirei lixo, limpei chão lá em cima, limpei chão lá embaixo, coloquei roupa lá pra lavar, enquanto isso a roupa já lavou, eu já pus lá no sol. E aí, eu vou começar então, é... E aí, deixei por último aqui a cozinha. Eu tenho que lavar a louça de ontem, ontem a gente saiu a tarde inteira. De manhã eu passei roupa, e a tarde a gente foi em farmácia, cobase, mercado. Eu trouxe bastante coisa do mercado, porque eu não pretendia voltar no mercado esse ano mais, mas, acabou que no mercado, eu fui no macro, e lá não tinha nem açúcar cristal e nem chocolate do padre, que é o que eu gosto de fazer os brigadeiros, os docinhos do aniversário da Belinha. Então, semana que vem, de qualquer jeito, eu vou ter que ir no mercado. Não vai ter jeito. Lá e vem alta. A minha tá aqui, ó. A minha sombra. Então, é... O André chegou, quando ele chegou, a gente tinha subido com a Belinha, e a Belinha não queria descer, e ela não fica lá em cima sozinha. Então, eu falei, ah, amanhã de manhã eu lavo. Só que tem louça dentro da máquina também, então eu preciso tirar a primeira louça da máquina, pra poder pôr um pouco da escritol e lavar as panelas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar as panelas, vou limpar o fogão que eu não limpei, né, que eu fiz bife, então respingou. É... Tirar a louça da máquina, eu organizar aqui pra eu poder limpar. Aí, eu gosto de começar pelos armários. Como é rapidinho, acho que dá. Acho que eu vou limpar os armários. E depois passar um pano com sabão de coco nos azulejos. Né, não vou passar um negócio de vapor. Acho que só um pano com sabão de coco, depois um pano sem nada, acho que é o suficiente. E... Hoje não vou lavar o chão, porque já é 11h e pouco, depois, graças a Deus, é o almoço pronto. Eu acho que vou deixar lá pra lavar o chão. Como eu limpo o chão todos os dias... Não sei se eu vou lavar essa semana não, gente, que essa semana tá bem corrida de novo. Vou ver que dia que eu vou lavar o chão da cozinha. E... Então, é isso. Vou limpar o azulejo e armário. Eu ainda estou sem o tripé. Eu comprei o tripé... Comprei um tripé grande. Um tripé pequeno. E um... Não sei. Acho que é um negócio que liga sozinho. Mas como é com o Bluetooth... Ah, e o negócio do celular. Só que... Eu gravo com a máquina, né? Então, eu comprei mais pequenininho no kit mesmo. O meu tripé aqui. Esse aqui. Ó, ele não... Não segura, gente, a máquina. Eu acho que ele é mais pra celular mesmo. Ele... É... A máquina vai tombando. Então, eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Se não, tenham paciência. Gente, limpei o fogão. Lavei a louça. E... Como faz diferença... Ai, tá embaçado. Agora foi. Limpar... É impressionante. Já temos decoraçãozinha de Natal. Depois eu mostro pra vocês. Já temos não. Enfim, né? Bom, gente. No fim, o telefone tocou. Já são... Quinze pro meio-dia. Eu já coloquei aqui o... O balde. É... Eu tenho um pano com... Que eu já mergulhei no sabão de coco. E um pano que eu... É... Deixei sem sabão de coco. Eu vou começar pelo azulejo. E aí eu acho que a gente vai almoçar. Se eu tiver pique depois do almoço... Eu limpo os armários. Vai ficar pra quinta mesmo. E eu quero tirar essa cortina. Colocar de molho. Aí eu lavo. E... Eu vou passar com o rodo mesmo. Porque eu não quero ficar subindo na escada. Mas é aquela coisa. Não tá sujo. Então não precisa mesmo. E... Esse pano de chão... Eu não uso pra chão, tá? Eu uso... Na verdade a gente... Eu como eu tenho mop. Eu não uso pano de chão. Só uso pano. Só uso mop, né? Deixa eu correr porque daqui a pouco dá fome, né? Eu não uso pano de chão. Eu não uso pano de chão. Se inscreva no canal. 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 Para não dizer assim que não tinha nada sujo, nada engordurado, o varão da cortina estava começando a ficar com gordurinha. Aí eu passei uma buchinha com cifre, um pano e pronto. O resto, igual o relógio, eu estou sempre limpando. Então, realmente não estava sujo. Eu vou arrastando a geladeira, só os azulejos, não tinha nada sujo, só os azulejos, não tinha nada sujo, mas não estava, não. E aí, na quinta-feira, não tinha nada sujo. Aí, na quinta-feira, eu olhei para os armários, como sempre. E aí, na quinta-feira, eu sei lá. E aí, na quinta-feira, eu sei lá. E aí, na quinta-feira. Pronto, terminei, lavei banheirinho da Mel, coloquei a cortina daqui de molho, a cortina da sala de jantar e da sala, vou pedir pra André tirar domingo pra mim, porque eu tenho que subir no último degrau da escada, porque ela é no teto, né, então, e além de tudo a da sala é ruim de tirar, porque ela é dividida no meio, então às vezes cai, sabe, ela cai pra um lado, cai pro outro, desencaixa, então não vou mexer com isso não, domingo eu peço pra ele tirar domingo, e as do quarto eu tiro outro dia, eu não vou tirar hoje não, dos quartos, mas ela também é tranquila, é baixinha, dá pra eu pegar até igual um banquinho, qualquer coisa, e eu fui arrastar na geladeira, e é muito engraçado, porque a gente perde a noção, né, eu arrastei a geladeira uma vez, não consegui entrar no buraco, arrastei outra vez, consegui, a parriga não passa, eu tive que arrastá-la lá pro outro lado, pra conseguir entrar atrás, ai, é muito engraçado, né, a gente perde a noção, aí lavei a fruteirinha, que não tinha nem, ontem, nossa, no macro tava horrível de fruta, eu não comprei nada, precisava ver se na, que estando aqui na rua de cima tem, comprei só maçã hoje, tem maçã e melão, vou até aqui lá, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês a árvore, eu não mostrei montando, porque é a mesma árvore do ano passado, então eu não vou mostrar a mesma coisa, mas eu também não fico, não sou daquelas que ficam mandando a decoração todo ano, não, esse ano eu até queria comprar uns laços dos grandes que tinha, mas a gente já que eu fui na 25, porque a minha árvore comprou tudo na 25, é, tava muito cheia as lojas, então eu desisti, ficou com a mesma, igualzinha, a mesma coisa do ano passado, e, na verdade, esse ano eu nem ia montar, nós montamos domingo, mas eu só montei por causa da Belinha, porque todo final de semana a gente saiu, 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 aí não dava pra montar, eu gosto de lavar a árvore, eu pego, eu monto ela lá fora e taco água nela, porque ela fica aqui um mês inteiro, né, ou até mais, o ano passado, acho que teve ano que eu já montei até em outubro, a Belinha gosta muito de Natal, então eu guardo ela, coloco ela num saco de lixo, porque ela nunca cabe de volta na caixa, né, e aí, é, fica o ano inteiro lá, exposta, né, tipo, dentro do saco de lixo, mas fica lá guardada, aí, o mês inteiro lá montada, então eu jogo água, eu monto ela lá fora e taco água na magueira, aí, nos dias que a gente não saía, um sábado ou outro, que a gente não saía no final de semana, é, tava chovendo, aí não dava pra lavar, e eu queria montar com a Belinha, então a gente conseguiu montar no domingo, foi só agora que a gente conseguiu montar, quase no Natal. Mostra, pessoal, a nossa árvore de Natal. Você ajudou muito a mamãe, né, colocou muitas, muitas bolinhas. Eu enfeitei lá com o meu, então você vai estar super capiscaí. É, abriu, colocou os enfeites no lugar, daqui ela tava brincando, mas tem mais enfeite aqui, esse negócio veio com o chocotone que a gente comprou esse ano, não é, quis pôr aí. A árvore aqui, ó. É. É que a gente não conseguiu montar assim, aí ficou assim, ó, direito, é, porque tinha uma coisa que não dava pra entender como foi. O manual, né, muito mal explicado. É, muito mal explicado. Eu coloquei esse lençol aqui por causa da mel. Ela tá com sangue. É, porque o que acontece, é, o... Ela não fica, a gente até brigou com ela, ela não tá... Às vezes sobe, né, Belinha? Quando a gente tá aí, deitado, às vezes ela esquece, quer subir. Mas... Algumas vezes, ela sobe assim. É, ela sobe, quando toca a campainha, porque ela fica apavorada, porque ela quer olhar quem é, é... Até o papai. E quando o papai chega. Então, eu deixei o lençol, mas não sujou, graças a Deus. Não sujou o lençol. E aqui, às vezes, ela deita, aí eu fico com medo dela encostar nas beiradas. Então, eu coloquei. Mas até o chão, assim, ela ficou só uns três dias que deu pra ver sangue, assim, de vez em quando, dava pra ver no chão. Mas eu acho que, eu não sei se ela lambe muito, mas graças a Deus, não fez muita bagunça. Ah, pessoal, a Mel, como a gente sai, a Mel pula assim, ah. É. O meu sofá fica assim. É. Mas aí... Deitada. Mas, graças a Deus, ela não sujou o sofá, né? Graças a Deus, porque como ela dorme, ela fica assim. E não sai sangue, não. É, é verdade, acho que ela fica de lado, né? Pessoal, tem um chocolate aqui, ó, recheado. É, é o que a gente vai comer, né? Agora, eu fiz assim. Eu coloquei uma lata de leite moço, uma lata de creme de leite, quatro colheres de chocolate e uma de manteiga. Fiz um brigadeiro. Aí, eu parti essa parte aqui toda de cima, tirei todo o miolo e o miolo eu misturei com um pouquinho de brigadeiro e passei brigadeiro por cima, tá bom? Delícia, né? Foi delícia, mas eu não comi agora. É, a gente vai comer. Isso aqui foi só o que a gente comeu ontem. É. Eu... A gente foi no mercado. É. Eu falei assim, postei lá no Insta, falei assim, não aguentei esperar até o Natal, né? Porque eu sempre faço isso no Natal. Aí, o pessoal falou assim, nossa, você até aguentou muito, porque tem gente que já comeu várias vezes. E a gente tá... É, você comeu a chocotone, a mamãe não é muito fã, eu gosto dele assim, com bastante recheio, né? Eu também gosto, mas eu gosto mais desse, mas eu gosto, é gostoso, gente. Se você quiser, ó, tem... você gravou o vídeo? Não, no ano passado acho que a mamãe gravou fazendo isso aqui. Ó, se você... ó, veja se tem, pessoal, um vídeo mostrando como fazer, veja se tem. Eu fiz chocolate branco ano passado, no Natal. E aí, esse ano eu não comprei chocolate branco, aí comprei, eu fiz brigadeiro mesmo e fica gostoso igual. Pode, que a gente vai tomar. Pessoal, adivinem o que a gente vai tomar e o que combina. Ai, podia ser o suco daquele. Não comprei. E você tá vermelhinha assim porque você tava brincando lá fora, né? É. A gente tava lá fora brincando, tá calor, né? Muito calor. É. Então vamos comer e vamos voltar pra brincar. E eu vou ficar na sombra. É. Tem. Porque é perto de uma árvore da vizinha. É. E você tá brincando, né? Tô brincando, vou fazer uma estrela com colar. É, tá brincando com tinta. Né? Eu vou pôr glitter. Eu vou mostrar pra vocês se minha mãe deixar. Você tá pintando com tinta e depois vai pôr uma glitter, né? Aham. Dourado. Vamos ver, né? É. Porque senão a gente pinta com outra estrela. Tá, então vamos comer e vamos lá. Porque tem outra. A gente fez. Duas. É. Vamos comer e vamos lá brincar. Se você gostou desse vídeo, dá joinha e veja os outros vídeos e se inscreva no canal. tchau. 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 Tchau.